Como que você vai vencer a sua dificuldade em raciocínio lógico? Muita gente chega pra mim e fala assim, ah, eu sou muito ruim em raciocínio lógico. E aí se você for analisar o padrão das provas, tá sendo cada vez mais cobrado raciocínio lógico. E aí, o que vai acontecer? Você não vai passar? Você vai ficar se fazendo de vítima? Você vai ficar procrastinando? Você não vai conseguir sua aprovação? E eu vou te falar como que você vai, de fato, ficar bom em raciocínio lógico e nunca mais ter medo dessa matéria. Quando vier a raciocínio lógico, você vai falar, caramba, ainda bem que tem raciocínio lógico. E eu vou te falar, eu já passei por algo bem semelhante em discursiva. Eu tinha uma dificuldade muito grande em discursiva. Passei na escola preparatória de cadetes com cinco na redação. Passei no Instituto de Militar de Engenharia com cinco na redação. Reprovei na redação pra policial da Câmara dos Deputados. E aí, o que aconteceu? Eu falei, cara, eu sou ruim de redação. Eu já peguei pra mim e falei assim, eu sou ruim de redação. Até que um dia eu, de fato, aprendi que existe um passo a passo pra você ficar bom em redação. E eu falei, eu estou disposto a ficar bom. E o que aconteceu? Me dediquei. Pô, me deu o meu máximo. E aí eu fiz o concurso de auditor do Tribunal de Contas da União. Nesse concurso, eu, na objetiva, eu fiquei em 68. Aí eu falei, caramba, pô, estou dentro, estou muito bem. Eram 27 vagas, mas, pô, estou no cadastro de reserva, vou ser chamado depois. O que aconteceu? Logo depois saiu a discursiva. Discursiva. Eu fui pra 24º colocado. Ou seja, aquilo que eu tinha tanto medo, eu consegui entrar nas vagas por conta da discursiva. Ou seja, aquilo que eu tinha medo, eu consegui vencer o meu medo, arregaçar as mangas e conseguir a aprovação. E como que você pode fazer isso pra raciocínio lógico? Muitas vezes a pessoa fala assim, nossa, mas eu não sou bom, não sou bom. É claro que você não é bom porque você não treina. Você não é bom em algo porque você não treina algo. Você pega aqueles jogadores de futebol super confiantes, Cristiano Ronaldo. Pô, o cara é confiante por quê? Porque o cara vive praquilo. O cara treina pra ser confiante dentro do jogo. O cara treina pra pegar a bola e decidir. Agora, se ele não treinasse, se ele ficasse se escamoteando, se ele nunca jogasse, nunca se dedicasse, ele não teria a confiança que ele tem. E nos estudos isso vale também. Se você não treinar, você não tem o resultado. Dito isso, como que você vai ficar bom em raciocínio lógico? Galera, primeira coisa. Raciocínio lógico e matemático. Geralmente, a pessoa tem dificuldade, é lá na base. É lá no sexto ao nono ano. Na minha época era de quinto à oitava série. Hoje é do sexto ao nono ano. Se você não tiver uma boa base no sexto, sétimo, oitavo, nono ano, esquece de estudar raciocínio lógico pra concurso. Por quê? Porque não adianta você chegar aqui, pegar a probabilidade, e você não souber como que é a fatoração, como que soma frações, como que divide frações, como que é a potenciação, como que é a radiciação. Então, não adianta nada você chegar e entender o conceito avançado se você não tem a base. Então, minha recomendação, inclusive, pra auditor, eu sempre falava, porque eu tava dizendo pra auditor, eu falei, cara, se não tiver a base ali do fundamental, esquece. Esquece, nem chega perto da prova, porque não vai adiantar. Então, você tem que ter, vestir suas sandálias à humildade, voltar lá pro sexto, sétimo, oitavo, nono ano, pegar a base pra ficar bom em raciocínio lógico, a partir daí você vem estudando raciocínio lógico. É claro que você não vai demorar quatro anos pra isso. Duas, três semanas de dedicação, uma horinha por dia, pegando ali, pô, Khan Academy. Pega Khan Academy, vai do sexto ano, vai pegando. É claro que você não precisa assistir todas as aulas. Pega aquilo que você tem dificuldade. Pega aquilo que você, pô, soma de fração, não sei. Pô, potenciação, radiciação, não sei como que é, logaritmo. Pega esses pontos que você tem dificuldade e vai estudando aquilo ali. Depois que você pegou a base, você vem pra raciocínio lógico para concurso. E aí, quando a gente chega em raciocínio lógico para concurso, como que você vai ficar bom? Vamos lá. Toda a questão de matemática, ela é passo. Ela é algoritmo. As questões de matemática, elas são sempre algoritmos. O que significa algoritmos? Que são coisas que elas se repetem. Então, um algoritmo de um programa, um algoritmo de uma rede social, ela busca por padrões e repete aquele padrão várias e várias vezes. Então, por exemplo, eu aprendi há um tempo a programar em Python. Então, eu aprendi que, pô, pra eu ter uma lógica de programação, eu tenho que entender qual que é o padrão pra que eu consiga repetir aquele padrão durante o meu programa que tá rodando. E aí, matemática, é mais ou menos isso que acontece. Você tem que entender o padrão. E como que você vai entender o padrão? Você vai fazer, você vai pegar, quando o professor estiver resolvendo uma questão, você vai colocar passo 1, anotar os dados no caderno. Passo 2, pegar, encontrar qual que é a variável que tá faltando. Passo 3, identificar a fórmula que eu vou executar. Passo 4, e aí você vai identificando que numa questão foi esse padrão que ele usou. Noutra questão, daqui a 10 questões, você vai entender que, cara, o passo 2 a 7 são iguais. O que muda é o passo 1. Então, eu vou mudar a cada questão. Eu vou dar uma olhada. Pô, será que a questão se encaixa dessa forma? Será que se encaixa dessa forma? Mas isso, você tem que ir destrinchando a questão. Passo 1, vou dar um exemplo aqui raciocinológico. Identificar as frases. Qual que é a A, qual que é a B. Passo 2, identificar o conectivo. Passo 1, identificar quantas afirmações, eu tenho por agora, eu não lembro. Quantas orações, quantos períodos eu tenho ali. Identificar quantos conectivos. Identificar como que é a tabela verdade. Depois, conectar as tabelas verdades. Então, você vai perceber que existe um padrão. Mas você só vai perceber que existe um padrão se você for repetindo e escrevendo. Passo 1, foi isso que o professor fez. Passo 2, foi isso que o professor fez. E ele vai fazendo, dá pause e anota no seu caderno. Eu tenho certeza, vai dar 10 questões daquele tópico de raciocinológico. Você vai falar, caramba, entendi qual que é o passo a passo aqui. Vou tentar fazer sozinho. A partir daí, é você sozinho. E tenta resolver antes, seu professor. É você, depois olha o gabareto. Você, gabareto. Você, gabareto. Opa, errei. Em qual passo foi que eu errei? Geralmente, você vai errar no primeiro. Porque raciocinológico é interpretação. É mais interpretação do que cálculo. Você vai saber que raciocinológico, se você for bom, é porque você ficou bom em interpretar as questões. Beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe um comentário aqui embaixo. Qual o vídeo que você quer ver aqui no canal. Um abraço, bons estudos e até o próximo vídeo. Valeu!